Então era assim, então a gente saiu pra rua, né? Já, né? Mas você sai e recruta, você vai pegar os dinosauros na rua, né? Os caras aqui, né? Opa, vamos se adaptando. Era o seguinte, hoje o recruta chega, é, eu quero trabalhar lá no Tático Mó, no Força Tática. Ah, põe ele lá pra encher o saco. Não, porque chega no meio dos antigos assim, vai, aí já começa a dar palpite. Aquele tempo, o recruta chegava pra ele, o que você quer aqui, o infeliz? Verne, sai daqui, o margem do cão, sai, 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 sai. Você não, você chegava assim a trabalhar no Chuta Pombo, né? Que era ostensivo. Depois de muito tempo, talvez, aí veio aquelas Polo, aquelas Kombi infeliz, né? Que esquentava aquilo, fervia dentro. Aí você pegava uma beirinha na Polo, né? Pra ficar, que hoje é as bases móveis, não vamos por assim. Mas a Operação Polo agia bem diferente do que a base móvel, né? Eu acho que era, não tinha nada a ver, era outro... Era um bonde, né? Era um bonde. Era um bonde da PM. Aí, você ia... Era uma Kombi cheia de polícia dentro. Cheia de polícia dentro, louco, 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 louco. Parava, vamos naquela parada, parava, já arregaçava todo, quebra, e tal. Aí, você ia, aí faltava um cara no 01, eu saia de férias, ou, você vai ficar no policiamento, né? Que não tinha, no meu tempo nem tinha 01, 0 nada, era patrulhamento. Você tá no patrulhamento. Depois, em 88 pra 89, começaram status 01, status 03, aí que mudou. E aí, você ia pra, né? Pra RP, pra Fusca, né? Aquela viatura poçante. Pau, e vai, e daí na Fusca, lá no 01, você ia, aí, opa, saindo bem e tal. Aí, um dia, quem sabe, será cogitado pra ir pro tático móvel. Mas, você chegar e se impedir, ah, eu quero ir pro tático móvel. Você vai, vai, põe ele no chiqueirinho. Nossa, dá uma volta pro maldito do recruta no chiqueirinho, ele batendo a cabeça pra todo lado. Você ia dizendo, e aí, o que você achou? Eu tô, ó, não sei o que você vai vomitando, tudo. Não, não. Então, nunca mais você pede pra ir em lugar que você não sabe onde você quer ir. Tá bom? Espera ser convidado. Recruta infeliz. Isso eu já tinha uns dois anos, mas eu nunca, nunca pedi, né? Eu falei, deixa acontecer, que eu vi uns boca aberta lá, pedindo. Eu falei, ah, sentou na graxa. Eu não quero nem saber. Eu deixo aqui. Aí, foi, em 89, fui pro Tático, foi pro Força Tático, Tático Móvel, né? Tático Móvel, né? PTM e tal, né? Usava o braçal, usava aquele, o capote Fernete, a boina azul, escura, né? O nome escrito Tático Móvel em vermelho. Tático Móvel em vermelho.